Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Action Figures Reviews e hoje eu vou apresentar para vocês a figura do Multifaces pela linha Master of the Universe New Eternia da Mattel. E aí, preparados para o nosso review? Mas antes, roda a vinheta! Galera, passando para deixar um recado para vocês que curtem mangás e animes e sempre tiveram vontade de desenhar seus personagens favoritos. Então o método Fanart 3.0 foi feito para vocês. O curso foi criado pela professora Mayara Rodrigues, que ajudou mais de 100 mil pessoas de todas as idades a realizarem o sonho de aprenderem a desenhar. Então, se vocês tiverem interesse, cliquem no link que está na descrição para maiores informações. Bom galera, vamos dar uma conferida aqui na embalagem e nos detalhes dela. Vamos lá! Bom, basicamente a caixa segue o padrão para a linha Masterverse. A gente já consegue ter uma boa visão da figura e os extras que acompanham. O logo aqui, Masters of the Universe New Eternia, né? Porque essa linha New Eternia é baseada nos conceitos originais dos personagens, certo? O selo aqui da Mattel, o nome do personagem em inglês, né? Man and Face, certo? Aqui na parte de cima, Masterverse. Aqui na lateral, novamente, o nome do personagem, né? Nós temos ainda os desenhos aqui, Human, Robot e Monster, certo? Do outro lado, nós temos aqui uma bela imagem do personagem, né? Com as outras faces que vêm com essa figura, né? Não são as faces que a gente conhece do desenho, né? Do humano, do monstro e do robô, né? São outras faces, muito legal mesmo, certo? Uma bela ilustração aqui. E na parte de trás, nós temos aí o personagem, né? Com as suas poses clássicas aqui, melhor, suas faces clássicas, né? Do robô e do monstro, né? E a humana. As outras figuras aqui da Wave, certo? Como vocês podem ver. E aqui nós temos alguns dizeres aqui em inglês, né? Vou tentar traduzir aqui pra vocês, né? Vamos lá, galera. É multifaces, né? Humano, robô e monstro. Quando o castelo de Grayskull é estilhaçado, né? A mente de um aventureiro é dividida com ele, né? Agora, conhecido como multifaces, sua maldição, né? O força a encarar muitos seres, né? De humano a monstro a robô. Cada um com sua própria memória e agenda. Pouco conhecimento, né? A combinação de memórias, né? De suas muitas faces, né? De seus muitos rostos, né? São a chave, né? Para restaurar eterna a glória. Não sei se a tradução ficou boa, tá, galera? Meu inglês não é muito bom, mas foi o que eu consegui arranjar aí. Tá certo? Bom, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa no vídeo rapidinho. Vou tirar a figura aqui da embalagem do blister e já volto para a gente continuar o nosso review, tá certo? Então, até daqui a pouco, galera. Bom, galera, a figura já fora da embalagem aí do blister, como vocês podem ver, certo? Então, eu vou mostrar para vocês agora os restos que acompanham a figura. Mas antes, né, não posso deixar de falar, né, a figura vem com esse fundo aqui, né, simulando essa parede aí de rochas, certo? Só que diferente das outras figuras, lá vem com algumas instruções. Tentar aproximar aqui, se vocês conseguirem ver. Mostrando aqui, não sei se ficou bem nítido, para trocar, né, as faces aqui do multifaces e também aqui para ajudar a girar, né? Caso vocês tenham dificuldade aqui para girar, vocês podem usar aqui a arma dele, né, o encaixe. Aí você pode rosquear aqui, né, e girar, né? Achei bem interessante aqui, né, essas instruções aqui no fundo aqui da, dessa embalagem, certo? Mas basicamente é isso, beleza? E agora sim eu vou mostrar os extras propriamente dito. Vamos lá, galera. A figura vem, né, com a arma aqui, né, como eu já tinha mostrado aqui do multifaces, certo? Bem simples, né, não tem nenhum detalhe a mais, ela só mostra a mesma, né, galera? Como eu disse aqui, lá tem essa parte aqui, né, que você encaixa aqui no... Nessa parte aqui, né, para te ajudar a girar as faces, caso ela esteja muito difícil, né, para girar com as mãos, certo? Mas basicamente é isso, beleza? A figura também vem com um pai de mãos aqui de punho fechado, né, como vocês podem ver, certo? Bem legal mesmo, viu? Curti bastante. Tá certo? E a Wester que eu achei mais legal, né, esse estojo, né, que vem com outras faces, além daquelas três que a gente conhece da animação clássica aí do Rimeir, né? Então essa daqui lembra bastante até o Keldor, né, antes de se transformar no esqueleto, certo? Aqui, né, essa face de esqueleto, né, e essa daqui, tipo um mago, né, alguma coisa nesse sentido. E ela fecha, tá, galera? Você consegue fechar. Eu só achei aqui que podia ser um outro sistema, que eu tenho a impressão que com o tempo isso aqui vai trincar, viu? O plástico aqui não vai aguentar, mas bem legal esse estojo, viu? E complementando aqui pra vocês, ele encaixa nas costas do personagem, tá? Depois eu vou mostrar, certo? Caso você não queira deixar ele segurando esse estojo, né, você pode deixar ele nas costas do personagem. Beleza? Bom, galera, como é de costume aqui no canal, eu sempre falo um pouco sobre a origem do personagem, né? Então, no caso aqui do Multifácil, eu também vou fazer a mesma coisa. Vamos lá. Ele aparece, né, primeiro eu vou começar pelas minicômics, né? Então, nessa história das minicômics, ele é um ator chamado Percaedo, que é capturado pelo esqueleto e obrigado a beber uma poção que o transforma em um monstro cruel que ataca a todos, certo? A feiticeira se envolve e transforma, né, de novo o Multifácil em seu eu humano. Mas o esqueleto, mais uma vez, afirma o seu domínio, né, sobre ele e o transforma de volta num monstro. Essa luta, ela cria uma terceira personagem, né, uma terceira persona, no caso, que seria o robô, super inteligente, que não é bom e nem mal. Embora o He-Man consiga libertar o Multifácil do feitiço do esqueleto, o robô e o monstro agora são partes permanentes dele, né? E ele jura lutar, né, junto ao He-Man até se livrar da maldição. Essa versão do personagem também aparece nas revistas da DC Comics e os primeiros anuários lá do Reino Unido também o apresentam dessa forma, beleza? Já no desenho dos anos 80 da Filmation, né, o Multifácil, ele é retratado um pouco diferente. Realmente, em vez de ser amaldiçoado com uma personalidade dividida, ele é um ator, certo, que usa seus rostos alternativos, principalmente com o propósito de representar papéis no palco. Ele também é capaz de mudar para vários outros rostos, além, né, dos seus rostos de robô e de monstro. Essa mudança do personagem provavelmente foi feita para torná-lo menos sombrio e, portanto, mais adequado ao público mais jovem, certo? Já na outra animação de 2002, o Multifácil, ele é retratado como parte já da equipe regular, né, de guerreiros que ajudam o He-Man, e suas aparições são significativamente mais frequentes. Embora a nova série ficou com a representação dele pela Filmation, como um ator que usa seus rostos para papéis, certo? Embora mantendo seu robô padrão e os rostos de monstro, em vez de qualquer outro extra, certo? Os escritores, né, o desenvolveram dando-lhe a capacidade de usar os seus diferentes rostos para diferentes técnicas úteis na batalha, certo? E já na animação em CGI da Netflix, o Multifácil é um homem idoso vestindo uma armadura com três rostos diferentes, sendo um humano com barba branca, um robótico, e outro verde com costeletas roxas. Mene, como era chamado, né, já tinha sido um ator quando o pai do rei Randor e do Keldor, o rei Miro, governava Eternia. E Randor e Keldor eram mais jovens. Ele divertia a realeza com as suas atuações, mas quando a realeza começou a se cansar, né, dele, ele não teve escolha a não ser melhorar a si mesmo, certo? No caso, melhorar fazendo essas modificações, certo? Bom, galera, agora vamos dar uma olhada na figura mais de perto e olhar os detalhes dela, vamos lá. Vamos aproximar aqui, né, começar pela rede aqui, né, que é realmente o ponto forte do personagem, né, vou girar aqui, aí pra vocês verem, né, a face de monstro e a face de robô aqui. Nossa, muito nostálgico, galera. Que demais, viu? Aí a gente tá vendo o tronco, né, na lateral aqui do braço, os detalhes, né, bem legalzinho mesmo, né, a parte das costas aqui, tanto da rede, né, quanto aqui do tronco, né, onde eu disse que encaixa aqui, né, a maleta aqui, né, com as outras faces, o outro braço, o meu veio com probleminha aqui, mas de boa também. É, só não achei legal vir essa parte aqui nas costas, viu? Podia ter feito de outro jeito, na sola do pé, sei lá. Não achei legal, né? Mas é o que temos pra hoje, né? Aqui a parte das pernas, né? Tá muito legal a escultura, viu, galera? Bem detalhada mesmo, viu? Figura tá... Tá incrível mesmo. Beleza? Bom, galera, agora vamos dar uma olhada nas articulações da figura, mas antes, vamos medir a altura aqui do multifáce. A figura tem até a pontinha aqui da cabeça, né, do pino aqui que gira, praticamente 19 centímetros, galera. Beleza? E agora sim, as articulações. Bom, no caso da head aqui, ela não vai girar, né? O que gira mesmo são as faces, né? Como era no desenho, certo? Então tem isso aqui. Os braços. Tem essa amplitude aqui, tá, galera? Tem o giro completo. Rotação aqui na altura do bíceps. Articulação dupla no cotovelo. A mão, ela vai pra baixo, opa, deixa eu focar aqui. Pra cima. E o giro completo. Aqui na região do peito, você tem o giro completo, tá? Você tem uma boa articulação. Lá vai isso daqui pra frente, isso aqui pra trás. Cintura. Giro completo, tá? As pernas tem uma ótima amplitude, né? Abre o espacate aqui. A lavandaime mesmo, viu? Nossa, bem... Bem grande. Mas a perna vai isso aqui pra frente, certo? Pra trás também vai bem. Tem o giro aqui da coxa completo. Articulação dupla no joelho. Aqui na região da... Opa, deixa eu focar de novo. A bota giro completo. O pé pra baixo. Pra cima. E o jogo lateral. O que eu percebi, galera, as pernas eu achei que ela tá um pouco frouxa assim, né? Não tão tão rígidas assim as pernas, né? Mas... É isso aqui. Beleza? Bom, galera, agora eu vou mostrar pra vocês as trocas aqui das redes aqui do... Multifaces. No caso, as faces do Multifaces, né? Mas pra adiantar, eu já coloquei a arma, né? E troquei pela mão de punho fechado aqui. Eu não mostrei... o encaixe, porque é bem simples, tá? Só afastar um pouco os dedos aqui, né? Colocar a arma. E a mão também, o encaixe é simples, né? Então, a mesma articulação, né? Pra baixo, pra cima e o giro. É bem simples. Então, eu vou tirar aqui já a arma. E você também pode, né? No caso aqui... Deixa eu colocar aqui, né? Deixar ele segurando, né? Aqui. O estojo aqui, né? Com as faces. Também fica bem legal. Certo? Ou você tem a outra opção de fechar aqui, né? E colocar aqui o encaixe nas costas aqui do personagem. Certo? Também fica legal, né? Caso você queira deixar assim. Certo? Bem legal mesmo. Certo, galera? Bom, galera. Agora, então, eu vou mostrar mesmo a troca aqui, né? Das heads aqui, né? No caso, das faces, né? Pelas... As que estão aqui na cabeça do multiface. Deixa eu fazer uma coisa aqui primeiro, né? É bem simples, tá, galera? Pra desencaixar. Você vai tirar aqui. Certo? Então... Fica assim, né? O encaixe é bem simples. Aí as heads, né? Você vai tirar. Né? O encaixe aqui é tranquilo, tá, galera? Certo? Você consegue... Tirar aqui. Certo? Aí você tem, né? Aqui. Aí o que eu vou fazer agora, né, galera? Vou tirar aqui as heads, tá? Só avisando vocês, galera, que ela vem bem presa aqui, tá? Mas eu já tinha dado... Eu tirei, né? E só coloquei bem de leve aqui. Mas ela fica bem presa aqui. Então... Quem tiver essa figura aí vai ter dificuldade na hora de tirar essa aqui do estojo, tá? Então eu tenho que ter um pouco de paciência pra não quebrar, certo? E o encaixe é bem simples, tá, galera? Também não tem... Não tem segredo, não. Certo? Opa! Caiu aqui. Então, galera... Você vai encaixar aqui, né? Nos pininhos aqui. Mas é bem tranquilo, tá, galera? Certo? Então... O encaixe é bem simples. Aí vai vir aqui com a... Com o capacete aqui, certo? Aí vocês estão vendo que o encaixe... É bem tranquilo também. Mas muito legal, viu, galera? Curti bastante mesmo. Certo? Bom, galera. Partindo agora pras minhas considerações finais. Eu só posso dizer que eu curti demais a figura aqui do Multifaces, viu? Tá muito bem detalhada, né? Tá muito legal mesmo. Esses restos aí com as outras faces aí... Foi sensacional, viu? Curti bastante aqui. Tá muito bem feitinha, viu? A única coisa mesmo que eu achei da minha figura... Eu achei que as pernas estavam um pouco mais moles, assim, né? Mas nada também de outro mundo. Certo? Mas a figura tá muito legal, viu? Tá muito legal mesmo, viu? Assim... Na minha concepção... Uma das melhores figuras aí da linha, né? Até agora, né? Curti mesmo, viu? Bem clássico mesmo, né? Lembra bastante o desenho dos anos 80, né? Certo? Então... Tá muito legal mesmo. Eu curti demais mesmo. Tá de parabéns aí a Mattel pela figura. Beleza? Bom, galera. Era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham curtido o review tanto quanto eu curti fazer. E eu vou pedir, como eu sempre peço aqui no canal... Aquela força de vocês, né? Curtindo, compartilhando, comentando o vídeo aí, né? Porque isso ajuda demais o canal a crescer e que eu continue, né? Trazendo pra vocês as novidades no mundo dos colecionáveis. Beleza? Então era isso, galera. E nos vemos nos próximos reviews. Até mais! Tchau, tchau.